Um adolescente de 13 anos foi apreendido suspeito de cometer o que a gente chama de ato infracional, análogo, porque tá na lei assim, é comparado ao tráfico de drogas e sem governador Valadares. O detalhe dessa ocorrência é que a mãe do rapaz foi presa. É, o caso foi registrado no bairro Santos do Mundo 2 e o Tomás vai contar que tem a apreensão do menor e a mãe também foi presa, né Tomás? Isso mesmo Nico, essa situação Nico aconteceu, foi quando a polícia fazia uma ronda, aquela ronda dinâmica e rotineira no bairro Santos do Mundo, ao passar próximo a um beco, eles avistaram um grupo de pessoas e simplesmente saíram correndo, mas esse adolescente não correu e ele foi abordado e com ele a polícia encontrou essa porção aí de substância semelhante à maconha. Esse material foi apreendido com ele, ele também foi levado para a casa dele e lá chegando a mãe desse adolescente não o recebeu, falou que não iria para a delegacia por causa desse produto que você vê aí na sua tela e também por causa do adolescente e que não responderia por ele. Isso também é um crime, né Nico? Assim que a polícia ouviu, eles efetuaram a prisão dessa mulher, ela foi presa, portanto, o filho apreendido com esse material aí que você vê na tela que é a droga semelhante à maconha, tudo entregue na delegacia para ela assinar um termo circunstanciado de ocorrência que segundo a polícia militar ela disse que não assinaria. Todo o material então foi entregue à autoridade de polícia judiciária, Nico. É, obrigado Tomás, sua informação, né? É o filho e a mãe, né? Meu Deus do céu, como é que pode? Ah, obrigado Tomás, daqui a pouco você volta.